O que eu me fazia assim? Eu sei que agora era triste porque não podia ser Mas encontrou Jesus e agora vai te ver Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Agora eu tenho amor Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver O poder de Jesus Foi assim Estou contando, ó Vai deixar o dia Estou contando assim, assim, ó Ele era triste porque não podia ser E aí, e aí, e aí, e aí Eu sei que agora é triste porque agora vai te ver Eu posso ver, eu posso ver, eu posso ver Feliz eu vou viver Eu vou pular, eu vou pular, eu vou pular Tá chorando assim, ó, ó A viúva de nariz Tá chorando assim Abre o caminho Como ela se encontrou Oh, 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 oh Tem que te botar o seu filho A viúva então cantou O quê? O filho dela levantou O filho dela levantou O filho dela levantou Ele ressuscitou O filho dela levantou O filho dela levantou Glória a Deus Ele ressuscitou É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodício, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodício, milagres, maravilhas e sinais Que não viria assim, agora vê assim Que andava assim, agora fala assim Que chorava assim, agora tá pra mim Que não viria assim, agora vê assim Que andava assim, agora vê assim Que chorava assim, agora fala assim É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodício, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Prodício, milagres, maravilhas e sinais É assim que Jesus fez, é assim que Jesus faz Eu fiz um milagre maravilhoso É assim que Jesus vê É assim que Jesus faz Amém Vocês estão preparados